E aí rapaziada que assistiu a Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e mais um vídeo para vocês aqui no canal. Esse vídeo tem data de validade, por quê? É o leilão que eu vou fazer, vou vender 40 jogos e eu fiz esse vídeo para te mostrar a condição que cada jogo está, cada jogo se encontra. Muita gente vai fazer leilão, ah, manda foto, manda não sei o que. Preferi fazer um vídeo ao vivo, ou seja, abri na frente da galera, mostrei aqui. É um corte desse vídeo, beleza? Para deixar bem claro para vocês a situação que se encontra cada jogo que eu vou pôr nesse leilão em parceria com o Tabo Lovers. Então se você não segue o Tabo Lovers no Instagram, vai lá e procura por Tabo Lovers no Instagram, vai lá e procura por Tabo Lovers. Na descrição do vídeo tem o link para você se cadastrar para participar do leilão e vai ter também uma planilha com o valor dos jogos. Na verdade eu já vou botar aí um valorzinho bem simbólico para começar, eu não sei como é que ficou definido ainda, porque quando eu gravei essa entrada eu não finalizei com o Vitor ainda esse assunto, mas vai estar tudo explicadinho no link que eu pôr aqui na descrição. Então se você quiser participar desse leilão para ajudar o Aftermath a ganhar espaço em casa, né, a se livrar um pouco de jogos e ainda monetizar um pouquinho para ajudar nesse mês de aniversário e na viagem por diversão offline, dessa moral, vai no link aí e fortalece. E eu quero lembrar o seguinte, se você quiser continuar fortalecendo, ainda mais nesse mês de aniversário do Aftermath, que é em abril, você vai lá no PicPay e procura por Aftermath BG, escolhe um dos três planos que já ajudam a gente absurdamente. Nesse mês, além dos quatro sorteios que eu faço todo mês para quem é apoiador do canal, a gente vai sortear coisas extras, porque é aniversário e tem mais coisas vindo por aí, só vem. Eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online irada, onde você vai comprar seu jogo com segurança e a Márcia vai despachar para todo o Brasil. Há turnos que têm três bolsas de tamanhos diferentes para você poder carregar os seus jogos com tranquilidade. E uma dessas bolsas eu só tenho todo mês para quem é apoiador do canal. E a Gorilla 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda, procurando componentes irados para imprimir e deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivo para você tacar naquele nipo feio e ele ficar bonitão. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles, vai lá dar moral para quem dá moral para o canal. Se você é novo por aqui, já se inscreveu no canal, dá aquele joinha da confiança. Fala com carinho que um desses jogos aí pode ir para a sua casa. Até mais. Então, vambora. São 40 jogos que eu vou me desfazer, entre jogos pequenos, jogos grandes, jogos pesados, jogos leves. Tem para todo mundo, beleza? Vamos abrir aqui a primeira caixa. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, o Town. Esse jogo tem review no canal, ele foi lançado pelo Aburó. Ele é um workplace bem bacana, bem para quem está começando. Ele é um jogo bem leve, para quem está começando ele é perfeito. Eu gostei, mas não foi desafiador para mim. Porque ele é bem simples. Olha, a caixa em perfeitas condições. Sem mufro, sem nada. Só tem um rabiscadinho aqui, de leve aqui. Dele. Sacou? A caixa interna também. Tranquilidade total. Cara, eu joguei ele duas vezes. E usei para gravar. Tabuleiro. Em perfeito estado. Perfeito estado. Esse aqui é quase como novo. O insertzinho azul. Veio com mais eslilho aqui sobrando. Ó. Os componentes tudo de bolinha. Os tiles em perfeita situação. Sacou? Saíram de boa. E foram usados duas vezes, cara. Esse aqui está perfeito. Os nipos individuais de cada jogador no saquinho. Tudo certinho. Tudo bonitinho. As moedinhas. É um jogo mais família. É um jogo mais família. Ele é alocação de trabalhadores, gerenciamento de recursos. E bem suave. Beleza? Bem suave mesmo. Aqui as cartas de objetivo dentro do saquinho plástico. Cara, isso aqui vai ser um negoção. É... Eu vou... O que que eu vou... Por que que eu estou me desfazendo dele? Primeiro que eu preciso fazer o leilão. Para esvaziar. Isso aí todo mundo já sabe e tal. Mas com relação ao jogo. Esse é um jogo que dificilmente no meu grupo a gente vai colocar na mesa de novo. Sacou? Porque ele é bem simples. Ele é bem família. Ele é bem para quem está começando. Eu falo sobre isso no review. Tem review dele. Lá no YouTube do Aftermath. Cara, a condição dele está sensacional. Tá? Tá com um novo. Tá espetacular aí. Para quem quiser o town. Beleza? A loucação de trabalhadores, gerenciamento. Aí o play sim. Vai ter o Valknut. Da Conclave e do Luiz Bruet. É um dois player dele. Que a gente tem gameplay dele. A gente jogou durante a pandemia. A versão digital dele. E ele é um jogo exclusivo para dois jogadores. O que para mim não pega. Porque dificilmente eu vou jogar em dois. Um jogo exclusivo para dois jogadores. Eu não sabia que ele é de dois a quatro jogadores. Estou falando merda aqui. Ele é de dois a quatro jogadores. Sacou? Mas se eu não me lembro eu joguei em duas pessoas. É por isso que eu estou com isso na cabeça. Mas o jogo está zerado. Zerado. Eu só fiz unboxing dele. Só fiz unboxing dele. A qualidade das cartas. Espetacular. Está tudo bonitinho. Está tudo cheirosinho. Os marcadoresinhos aqui. Perfeita qualidade. Está tudo show. E ele vai também para o leilão. Se tiver alguma dúvida. Vai lá no YouTube da Aftermath. Que tem o gameplay dele. Sacou? Que é bem gostosinho de jogar. Esse aqui. Só vale a pena se você não tiver. Nenhum jogo com traidor. Então repetindo. Duna. Betrayal. Traição. Ele é o skin do resistance. É disso tudo. Sacou? Se você não tiver. Eu como já tenho o Avalon aqui. Sacou? Ele não me pegou para ficar. Ele está um pouco desbotado aqui. Ele está desgastado na caixinha aqui. Porque ele bateu de ladinho. Mas o resto. Está irado. Perfeitas condições. Manualzinho. Perfeitas condições. Ele vem. Com o insert. Que está tudo certinho. As cartas. Sacou? Então. Tranquilidade total. Eu joguei duas vezes esse jogo só. Joguei duas vezes esse jogo. Gravei. Né? E cara. Não é que eu não gostei. É Duna. Merece sua atenção. Merece seu valor. A questão é. É mais um resistance like. É mais um jogo com a cara do resistance. Então se você já tem o resistance. Não vale a pena ter ele. Ah Fabrício. Eu sou fã de Duna. E não tenho resistance. Porra. Cai dentro. Cai dentro. Vai ser maravilhíssimo. Isso aqui vai ser sensacional. Você vai curtir bastante. É um jogo com traidores. Com a arte do filme do Duna. Bem maneiro. Beleza? Com a edição perfeita. Insertizinho. Lindo e maravilhoso. Agora vamos aos caixões. Desse lote aqui que eu estou mostrando para vocês. Fotossíntese. Fotossíntese. Um dos grandes jogos que eu joguei. É a edição brasileira da Mandala Grock. A caixa. Zero split corner. Zero desgaste nos cantos. Está maravilhíssimo isso aqui. Eu estou me arrependendo de pôr ele para vender. Só que dentro de todos os jogos que eu tenho colocado para vender. Eu estou muito triste de se desfazer desse jogo. Fotossíntese eu gostei bastante dele. Ele foi um jogo que deu sold out no primeiro Diversão Offline em São Paulo. Em 2018. Esgotou. A Grock ia buscar na gráfica. Chegava lá. Já esgotava. Fez fila. Sacou? É um jogo muito maneiro. Mas eu preciso de espaço. Ele é grande. Sacou? E outros amigos meus possuem ele também. Então eu vou ficar na aba dos outros amigos. Infelizmente. Isso é tudo. Dentre todos os jogos que eu tenho decidir vender. Esse aqui. Com dor no coração. Porque eu acho muito maneiro a mecânica dele do sol. Né? Aqui está o sol. O sol fica do lado do tabuleiro. Fica girando. E fica iluminando o tabuleiro. Para você poder jogar. Né? Aqui. Tabuleiro texturizado. Ó. De cada árvorezinha. Árvorezinha. Boa noite Erika. Tudo bom? Marquinhos. Ó. Boa noite meu pai. Sacou? Os tabuleiros estão em perfeito estado. Os tabuleiros estão em perfeito estado. Para jogadores. Aqui você tem o tabuleiro. Beleza? Que também se encontra em perfeito estado. Cara. Esse aqui. Eu sei se está ganhando. Eu fico olhando para ele várias vezes. Antes de querer vender. Tá? Mas. Eu preciso de um espaço dele. Ele cumpriu o seu papel. Aqui. O insert da Grock. É esse aqui mesmo. E tem todas as árvorezinhas. Os marcadores. Das árvores. Beleza? Ó. As árvorezinhas em perfeito estado. Tá tudo muito maneiro. Tudo muito maneiro mesmo. As lemarras. As lemarras também. Enfim. O fotossíntese. Vou me desfazer dele. Com dor no coração. Muita dor no coração. É um jogo. Que eu joguei bastante quando ele lançou. Eu gostei bastante da ideia dele. Mas eu preciso do espaço, galera. Preciso do botelho para vender. Infelizmente. Ele vai para o leilão. Então, ótima oportunidade. Um jogo solo menino. Tá out of print. Não tem mais ele no Brasil. Nem na gringa tem ele. Sacou? Eu até consegui mexer ali. De algum problema. Mas tá. Tranquilidade de total. Uma fotossíntese. Vai estar no leilão. Também. Agora tem um aqui. Que a rapaziada vai morrer no coração. Esse que eu vou mostrar agora. Tá. É um jogo que eu joguei. Gostei. Achei ok. Não foi um jogo que me dominou. A Fiel também achou ele ok. Então, dificilmente ele vai para a mesa de novo. Mas é um jogo interessante. Porque rola um clima ali de dupla. De time contra time. E de repente tem que decidir quem é que vai vencer. Que é esse aqui. O Ricardão. Ricardo Coração de Leão. Da Conclave também. Beleza? Ó. A caixa na qualidade absurda. Beleza? Na qualidade absurda. Vamos abrir aqui ó. Por dentro. Tá irado. Beleza? Zero. Probleminha. Cara, esse aqui. Eu também só joguei duas vezes. Uma com a Fiel. E outra com o Cacá e a rapaziada. Aqui. Manual. Intacto. Intacto. As fichas dos personagens. Sacou? Em perfeito estado. Zero, meu irmão. Zero estresse. Zero. Ó. Irmão. Isso aqui tá como novo, cara. Tá como novo. Like new. Isso aqui ó. Já joguei com esse cara aqui. O João Pequeno. Gosto bastante. Desse personagem. Aqui. É a trilha. Dos decks. Que você vai comprando. Aqui é o track. Das reputações. Que você. Pega né. Com as facções e tal. Olha como tá isso aqui. Olha como é que tá a qualidade disso aqui. Cara, que oportunidade, tá? Só digo isso. O tabuleiro. Ó. Da melhor qualidade. Da melhor qualidade. Ó. Os cantos do tabuleiro. As junções. Todas as junções. Ó. Em perfeito estado, cara. Em perfeito estado. Aqui dentro. Rolou uma zona. Porque você não tem. Você não tampa as paradas, né? Você tem um insert maneiríssimo. Mas o insert não tampa. Então. Quando você vira. As cartas todas embaralham, né? Vira uma zona total aqui dentro. Ele tem um insert pra botar as cartas. Mas aí se tu botar o tabuleiro de lado. Babou. Sacou? Vou só separar aqui um pouquinho. Pra ficar visível pra vocês. Tá vendo? Aqui não tem uma tampa. Então as cartas voam. De um lado pro outro aqui. Sacou? E aqui no meio. Tem as miniaturas de respeito. As miniaturazinhas. Que eu, Fabrício, gostaria de ficar só com o João Pequeno. Basta essas miniaturas deles aqui. Peradas, tá? E são miniaturas só pra esse jogo, cara. Não tem nenhum de outro jogo do Robin Hood que aproveite essas miniaturas. Sacou? As miniaturas são iradas. Porém, as miniaturas servem só como marcadores, tá? Servem só como marcadores. Não tem combate tático. Não tem nada disso. É só marcador mesmo de você ir de um lado pro outro. Então você tem aqui, ó, todas as miniaturas no trenzinho, bonitinho, ó. Na qualidade. Na qualidade, tá? Eu recomendo pra quem é fã. Mas outra coisa. Ele funciona bem com quatro cabeças. Quatro cabeças é a parada dele. Esse, tá? Não vou falar assim, ah, eu gostei muito do jogo. Eu achei um jogo maneiro, um jogo ok. Só que dentro da Fiel ele não vai crescer. Ele não vai crescer. Dificilmente vai jogar de novo. Vai botar na mesa de novo. Vai ver qual é. Sacou? Esse jogo pra mim é um jogo que faltou uma divulgação mais agressiva da conclave. O jogo não é um jogo extraordinário. Mas é um jogo bacana de se jogar com galera. Porém, ele não é um jogo leve. Olha, vai de dois a seis jogadores. Como eu falei, você faz times, né? E em determinada hora, um time tem que escolher quem é que vai ganhar daquele time. Beleza? Então, Ricardo, é isso. Você vai jogar ali, vão se ajudar, vão sair no tapa com a galera. Em determinado momento, dentro da tua galera, vai ter que brigar um contra o outro pra saber quem é que vai ganhar. Isso não funcionou na Fiel. Mas já vi funcionando em vários outros lugares. Então, se você quiser um jogo que tá com a qualidade irada, tá? Tá esculacha a qualidade dele. Cara, eu vou ser bem sincero. Em todos os jogos que eu tô colocando pra melhorar, vai ser difícil encontrar um que tá com a qualidade, porra, meio zoado, meio descascado e tal. Porque são os jogos que eu gravei, joguei duas, três vezes, quatro... O fotossíntese, desses aqui que eu mostrei, o fotossíntese foi o que eu joguei mais. Eu devo ter jogado mais cinco vezes fotossíntese com a minha cópia. E no total, umas dez partidas de fotossíntese, sei lá, de repente. Mas com a minha cópia, eu devo ter jogado mais cinco partidas. Beleza? Então a qualidade tá muito maneira dos jogos. Tá? Então, por favor, fortalece o Afternet no leilão. O próximo é o Oriflame. Oriflame. Aliás, Oriflame. O leilão vai ser pelo Tabulovers, Igor. No Instagram. Oriflame. Oriflame, a gente jogou... Eu joguei a versão física dele e joguei a versão digital que tem no Board Game Arena. Eu gostei do jogo, achei interessante. Mas é um jogo que não... Tipo assim... Dificilmente eu, o Fabrício, vou colocar na mesa de novo. Então pra ficar guardado aqui, eu prefiro passar pra alguém. Ele tem um sistema muito maneirinho, ó. Dá gavetinha. Puxou aqui. Ó, tem perfeita qualidade. Beleza? A gavetinha de dentro. Tá só sensacional. O manual. Tranquilidade total. Marcadorzinho de primeiro jogador também. Os outros marcadoreszinhos. Cara, tá tudo em perfeito estado. Eu só não me engano, esse jogo, eu joguei uma vez o físico. Uma vez o físico e gravei. Porque no Board Game Arena, a qualidade dos tokens. Com tranquilidade total. No Board Game Arena eu joguei ele mais vezes. Eu acho interessante, acho bacana como o jogo funciona. Mas dificilmente eu vou colocar ele na mesa. Outra vez. Tá? As cartas. Com uma qualidade. Ó. Não coloquei as linhas, mas elas estão intactas. Beleza? Elas estão assim, ó. Espetaculares. Vou mostrar do outro lado agora aqui. Sacou? As cartas apresentam nada. Não tem nada zoado. Tá tudo muito bonitinho. Sacou? Uma ótima opção aí. De um jogo de caixinha. Ele cabe até seis pessoas, se eu não me engano. Ou até cinco. É de três a cinco jogadores, vinte minutinhos. Sacou? Esse esquema aqui. Você colocar as cartas na sequência e vai resolvendo. Ah, mata o maior par. Passa não sei o que. É muito bacana. É bem gostosinho. Eu achei isso aqui bem legal. O esquema da gavetinha. Tá? Vai ter que ser botar pra vender. Porque esse é aquele tipo de jogo. Beleza. Eu ficaria com ele. Se eu tivesse tão cru com espaço e tal. Não sei o que. Rapaz. Mas, tipo, eu não vou. Dificilmente eu vou botar ele na mesa. Dificilmente alguém vai virar assim e falar. Pô, traz aí o One Flame pra gente jogar. Dificilmente. Beleza? Mas tá aí. Tá aí. O Silk. Eu recebi ele. Da Devi. Eu recebi dois da Devi. Um eu vendi lacrado. Ou eu sorteei. Eu não me lembro agora. Tá? Eu gostei bastante dele. Só que é mais um jogo que não me pegou. Ele tem um esquema de tile. Opa. Cadê? O foco. Ele tem um esquema de tile. Play, se eu te maneiro. De você fazer as cerquinhas. E de você pegar uns novelos, né? Que os bichos da seda geram, né? Mas tem que proteger do chupa-cabra. Pra não matar e tal. É interessante. Mas não me ganha. Não me ganha. Eu joguei na época. Me diverti. Mas ficou nisso. Não foi uma parada que tipo assim. Ah, caraca. Vambora. Não sei o que. Cara. E, ó. Tá inteiraço. Tá inteiraço a caixa aqui. Isso aqui é uma puta oportunidade. Olha a caixa como tá inteira. Vai levar todos os manuais que a Devir publica junto, né? Aqui tem o esquema de não jogar o pontibor de fora. Colocar por baixo. O tabuleiro das ações. O tabuleiro de marcar pontos. Isso acabou. Começou a seguir o canal. Bem-vindo aí, cara. Aqui, ó. O insert perfeitaço. Os dadoszinhos, ó. De madeira. Tudo perfeito. Cara. Essa versão aqui, eu só fiz unboxing. Eu não joguei a minha cópia. Eu joguei a cópia do Kaká. Eu joguei a cópia do Kaká. Irmão. Todos os tags desse padrãozinho. Tá tudo show de bola. Eu joguei lá. Participar. Fábricas Fantásticas. Fiz review dele. Falei dele. Gostei. Acho ele um bom jogo de alocação de dados. Mas ele perde no meio da galera. Pra mim, ele perde no meio da galera. Se eu for jogar um... Se eu tiver que pegar aqui na minha coleção. Ah, vamos pegar um jogo de alocação de dados. Vou pegar o Kingsborough. Que é o meu preferido. Pra mim, um dos top de alocação de dados que tem. Sacou? E se for pegar em segundo? Vou pegar o Alien Frontiers. A Fiel tem o Alien Frontiers. Então, vou pegar o Alien Frontiers pra poder jogar. Dificilmente, ele seria escolhido entre os três primeiros. Por quê? Tem... O... Toforia. Que eu acho melhor. Que ele. O Burgundy. Por mais que ele não seja alocação de dados. Mas ele seleciona a partir de dados. Entra na frente. Então, dificilmente eu escolheria o Fábricas Fantásticas. É bacana. É gostoso de se jogar. Mas, como ele não vai ter prioridade na minha mesa. Eu decidi colocar ele pra vender. Eu recebi ele da Mipo.br. Tem review dele no canal. Cara, a condição dele tá impecável. Eu usei esse aqui. Joguei duas vezes. Joguei com a Fiel. E joguei com os amantes, né? O Kaká, o Márcio, o Silvio, a galera. Sacou? Então, só foi duas vezes pra mesa. E foi usado pra gravar o review, né? Eu gravei o review dele. Então, meu irmão. Outra puta oportunidade aí. De vocês conseguirem. Beleza? Aqui, ó. Insert na moralzinha. Insert na moralzinha. A matriz de cada jogador, né? Que é o inicial da alocação dos dados. Todos os dados estão aqui. Os marcadores de dinheiro estão irados aqui embaixo. Sem problema nenhum. Beleza? E é isso. E é isso. Insert de plástico. Em perfeita situação. Deixa eu só acertar os dados aqui. Deixa eu abrir aqui embaixo. As cartas eu não coloquei sleeve. Mas, ó. Perfeito estado. As bordas. Vamos ver pra vocês. Eu só joguei duas vezes. Essa é a minha cópia. Perfeita qualidade. Aqui é uma outra ótima oportunidade pra quem quer um jogo. Vai conseguir comprar tão no preço mais barato. Do que no mercado formal. Aí, ó. As brachazinhas aqui que tem. Espetáculo. Agora um. Que eu vou vender porque eu não gosto dele. Se eu pudesse. Eu teria dito pra editora não me mandar. Mas a editora me mandou um monte de coisa. E veio ele. Que é o Red Rising. Não gostei. Eu joguei virtualmente. Não achei maneiro. Esse tipo de jogo. Não me ganha. Aqueles jogos com um baita combo de carta. Com um monte de... Se pegar isso, não pode pegar aquilo e tal. Não sei o que. Ele tá em boas condições. Só essa quininha aqui. Que tá um pouquinho mais zoada. Mas o resto, cara. Tá tudo show de bola. Intocável. Eu só abri pra fazer o unboxing. Não gravei review. Não joguei. Nem nada. Eu não gostei do jogo. O jogo não me ganhou. Ó. Manual. Com perfeito estado. Sacou? Tudo, ó. Pra jogar solo. Aqui a marca da Brock. Observe. As cartas. As cartas. Os marcadores. Estais. Nunca utilizei, cara. Eu só abri. Ele pra fazer o unboxing. Mais nada. Então tá aí, ó. Outra oportunidade. Absurda. Pra você conseguir. Um jogo. Cara, se você gostar desse gênero, né. Ó. As cartas. Lindas. Zeradas. Intocadas. Sacou? Zero problema com as cartas. Zero problema com as cartas. Tá. A arte desse jogo é muito maneira. Mas mais uma vez. O gameplay. Não me ganhou. É um jogo que a gente jogou. Eu tentei. Porra. Eu vi o pessoal jogando no físico. Irmão. Não me ganhou. Não me ganhou. Bloquinho. Marcaduzinho. Tudo bonitinho. O dado. Enfim. Perfeito estável. Os cristalizinhos aqui. Ainda tem até eslivre sobrando. Eslivre não. Zip lock. Se você precisar. Um jogo que tem aí no mercado. Você vai conseguir comprar. Ele por um valor mais baixo. Mais honesto. Esse aqui. Eu gostei. Fiz review dele. Mas ele entra naquilo do tipo assim. Cara. Se eu tiver que escolher. Eu não vou escolher. Que é o Libertalha. Também da Grock. Que chegou. É um jogo. Que eu achei interessante. Acho maneiro. A forma como ele resolve as ações que você escolheu. Beleza. Só que para ficar com ele cara. Caixinha por dentro. Tranquilo. Zero buffs. Ele não conseguiu me convencer. Tipo assim. Pô. Deixa eu ficar na tua coleção. Talvez eu me arrependa. De ter colocado ele para vender depois. Como já. Me arrependi várias vezes de vender jogo. Por exemplo. Eu vendi o Quadrópolis. Há um tempo atrás. Me arrependi amargamente. O saqueira está aqui. O saqueiro que vem com as fichinhas. Aqui. É o tabulôzinho. Aí para quem não sabe. O esquema dentro dele. Vem com insert. Cheio dos frufrus. É o insert mais grato que tem. O tabulô tem dois lados. Um lado A, um lado B, um lado fácil, um lado difícil. Mas ó. Tudo na melhor qualidade. Tudo na melhor qualidade. As esquinas dos tabuleiros. Tranquilas. Sem estresse. Aqui. Mais um sanzinho aqui. Tranquilinha. Só sucesso. Só sucesso. Esse jogo. Eu usei ele para gravar e para jogar uma vez. Porque se eu não me engano. A segunda vez que eu joguei foi com a copa do Kaká. Aí aqui o insert fica assim. Você chega. Tira. A tampa do insert que é. Caralho. E aqui você tem o deck. E o marcador de cada jogador aqui dentro. Em perfeitas condições. O trackzinho de marcação está aqui. Aqui é o marcador. A mão inicial do jogador. As cartas em perfeita condição. Não tem que se preocupar com as cartas. Com a qualidade das cartas. Estão iradas. 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 Existe a possibilidade. de eu me arrepender no futuro. Mas precisamos de espaço. Precisamos de dinheiro também. Aqui as fichas de ação. Perfeita. Acabou de pular. Deixa eu pegar aqui com o pé. Elas vêm tudo dentro desse saquinho aqui. Só fez felicidade. Só felicidade. Voltou pra cá. Encaixa aqui. Então, a Libertália. Mais um jogão bacana. Produção irada. Que você vai ter a oportunidade de comprá-lo. Com preço camarada. No leilão. De aniversário do Aftermath. Fechamos mais uma caixa. Pra começar. Ilha do Tesouro. Do Esperma de Baleia. Do Esperma de Baleia. Ó. Bata jogo de dedução. Tem uma marquinha aqui. Mas acho que isso não é mofo não. Porque senão eu tinha mais espalhado. Manual tranquilo. Cara. Ele tá um punch. Eu não dei punch nele. Eu não criei conteúdo do jogo. O Henrique jogou. O Henrique ganhou. O Henrique gostou. Jogou lá. Eu não fiz nada. O banco tá no punch board ainda aqui. Olha só. O que é isso? É like a ilha, cara. Olha. Como novo, cara. Olha. Tudo aqui como novo. Não vou nem mexer muito pra tentar não ficar ruim aqui a parada. Um já soltou aqui da bolsa. Deixa eu botar aqui. Como novo. Olha só isso aqui. É novo, pô. É novo. Não tem nada. Esse. Eu estou vendendo. Não, nem aberto pra conferência não, cara. É porque eu só fiz o unboxing mesmo. E outra coisa. O Henrique da Fiel tem ele. Então se eu quiser jogar... Meu irmão, isso aqui eu não tirei nem do plástico, ó. Que é o compasso pra marcar as paradas. Essa porra. Cara, tá aqui, ó. Intacto inteiro. Eu fiz o unboxing dele. A gente fez a ação lá em parceria com a Conclave na época. O que foi isso, pô? Tá em terasso. Tá em terasso o jogo. E vai ser uma ótima oportunidade aí pra galera. Que não tem um jogo. Que é um jogo de dedução cooperativo. De exploração. Ilha do Tesouro. A caixa, ó. Tudo em perfeito estado. Esse eu não joguei, não fiz nada. Só abri pra fazer o unboxing mesmo. Agora o outro aqui. Ó, esse aqui não me ganhou. Que é o Forgotten Motors. Eu tava de olho grande nele. Porque ele é de um grupo. Que é do mesmo grupo do... Caraca, qual é o nome? Do de zumbi lá? Que ninguém comprou porque era de zumbi. Ele é do grupo Encruzilhadas. É uma aventura de Encruzilhadas. E essa aventura de Encruzilhadas. Ela tem um storytelling muito maneiro. Muito gostoso. Dead of Winter. Lembrei agora aqui. O Dead of Winter foi o primeiro dessa série. E tem uma história. Tem um storytelling muito maneiro. Que desenvolve. É muito legal. Bem gostoso. De jogar e de ver qual é. E eu apostei mais difícil de gostar. E a gente não curtiu. O Henrique tava na mesa. Que tava jogando. Ao contrário do Dead of Winter. Que a mecânica do jogo é muito maneira. E a história é muito maneira. Esse foi o Gotemotos. Ele não me ganhou. Ele não me ganhou na mecânica. Até achei interessante a história dele. Mas não me pegou. Não me pegou. No gameplay. Ele tem um caderno aqui. Eu não vou abrir muita coisa. Pra não dar ruim. Mas por exemplo. Acho que isso aqui eu consigo mostrar. Sem dar spoiler. Porque a história tá tudo nesse caderno. Aí cada página dessa. É uma história que você tem que resolver. Com o seu grupo. No cooperativo. Tá. Aí você faz aqui. Uma seleção de dados. Pra você poder conseguir. Cumprir as tarefas aqui do lado. E passar. De fase. Ou seja. Ir pra uma outra. Ir pra uma outra. Página. Você vai ir perdendo as páginas. E vai invadir daqui. E qual o grande problema disso tudo? O gameplay. É simplesmente rolar os dados. Fazer ali. Cada função e tal. Não me pegou. Não me ganhou. O que mais que me... Que eu não curti nele. Tem que usar o aplicativo. Pra contar a história. Então você vai estar no meio de uma loja. Ligar o aplicativo. E o cara narrar a história pra você. Eu não acho isso maneiro. Não pelo aplicativo. Mas pelo cara tá narrando a parada. Assim. É mais maneiro. Alguém do grupo ler e tal. Mas isso é questão pessoal. Tá. A única coisa que eu achei muito maneiro nesse jogo. E que tipo assim. A gente acaba gastando né. É que você vai contando a história do navio. Sacou? Você aqui. Tem os personagens. Eu vou pegar um personagem já feito aqui. Você monta os seus personagens de maneira exclusiva. Então esses personagens aqui já foram pro saco. Mas tem mais 40 personagens. Tem uma porrada de personagens aqui. Ou pegar esse personagem e continuar contando a história deles. Né. Você vai fazendo. E aqui cada um tem uma história em particular. Sacou? Tem uma história particular de cada um. Então. O storytelling. Pode até ser maneiro. Mas não me pegou no curto prazo. Não me pegou no curto prazo. Eu me desfaço dele. Um pouco decepcionado. Porque eu esperava um jogo dinâmico. Eu esperava um gameplay ali frenético. Com uma história bacana. E ele só tem uma história que evolui. O gameplay é bem chatinho. Bem boring. Beleza? Mas quem quiser contar histórias aí ó. Vai estar num preço bacana lá. O outro jogo desse lote. É o Color of Paris. A caixa tá meio afundada aqui. Mas eu não sei qual é essa. Eu já acabei recebendo assim. Mas as biarolas ó. Estão intactas. Não me ganhou o jogo. Não me ganhou. Eu achei que o jogo ia me ganhar muito mais. Mas não me ganhou. Beleza? Ó. Por dentro. Beleza? A mecânica de rondel dele foi a única coisa que eu achei interessante. Porém. Tipo. É meio que uma corrida. Pra você pintar os quadros. E dependendo da combinação que sair. Alguma pessoa vai ter a vantagem. Sacou? Então não me ganhou. O jogo tá em perfeitas condições. Tirando a caixa também amassada ali. Eu joguei duas vezes esse jogo. Uma com a minha cópia. E a outra com a cópia do Cacá. Tudo em perfeito estado. As cartas aqui. Completamente perfeitas ó. Então a gente não teve muito estresse não. Beleza? Color of Paris vai tá aí. Uma ótima opção. Pra quem quer conhecer o jogo. Eu como digo pra vocês. Não me pegou muito. Sacou? Mas pode pegar você. Outro jogo que eu tenho certeza. Que eu me arrepunderei de vender. Que é esse jogo queridíssimo aqui. O New York 1901. Paper Games. Produção maneiríssima. De qualidade da Paper Games. Um tile placement bem legal. Apertado. Tá? É um tile placement apertado. Você tem que ficar ligado na hora que você vai fazer as coisas. Você vai gastar. Existe um limite das peças que você vai colocar. Eu tenho certeza que eu vou me arrepender. Mas como eu falei. Preciso de espaço. E ele já tá muito tempo na minha coleção. Há muito tempo sem ir pra mesa. Outros amigos possuem esse jogo. Kaká tem ele por exemplo. Então se quiser jogar o jogo no Kaká. Os eventos que eu vou. Eu tenho esse jogo também. Porque a Paper Games ajuda os eventos. Então Castelo das Peças. Se joga. Essa galera toda tem o New York 1901. Então eu optei por vendê-lo. Por liberar espaço na minha coleção. Mas não tenho dúvidas que eu me arrependerei. Tá? É um baita jogo maneiro. Muito bacana. Gosto demais desse jogo. Mas ele precisa ir embora. Prefiro que ele vá pra casa de alguém. Vá pra casa direto. Do que ficar aqui. Ficar ali em cima. Ele ficava ali. Parado ali sem nada. Então. Esse. Ele tava naquela lista de jogos. Que teriam que me convencer. Por que ficar. E por que dia. Mas enfim. É um jogo. Que eu nem joguei. Porque eu não tenho nem opinião formada sobre ele. E ele vai. Se. Vai pro leilão. Justamente. Porque ele tá tanto tempo aqui. E nem despertou nada em mim. Pra jogar. Que é esse raid. Que a Buró lançou. Cara. Eu só fiz o unboxing dele. Pra mostrar pra vocês. Um live. E mais nada. Ó. Perfeito estado. Perfeito estado. Zero. Estresse. Zero. Estresse. Eu abri. Mostrei pra vocês. Não faço ideia. Se o jogo é bom. Se o jogo é ruim. Manual. Sabe. Aí tu fala assim. Pô. Tu recebeu o jogo da editora. E cagou. Não é que eu caguei. É bem provável. Que esses jogos. Estão chegados. No meio da pandemia. Aí no meio da pandemia. Eu não saí pra jogar. E aí. Infelizmente. Cara. Acabou sendo esquecido. Ó. O insertizinho. Na moralzinha. Incertizinho. Na moralzinha. O tabuleiro. Dá mais. Perfeita situação. A caixa é pequena. Então o tabuleiro foi dividido em seis vezes. O que eu não acho muito maneiro não. Mas ó. Qualidadezinha do tabuleiro. Perfeita. Deixa eu fechar ele aqui. A borda aqui ó. A borda tranquila. Tudo em perfeito estado. Eu fico triste. Eu fico. Eu fico. Porque afinal de contas. É um jogo. Com moedinhas de metal. Porra. E jogos com moedinhas de metal. Merecem o seu respeito. Né. Sacou? Tem os bipolzinhos aqui da galera. Os bipolzinhos dos vikings. Tem um monte de coisa bacana. Mas infelizmente cara. O que eu tava falando. Isso aqui deve ter. Isso aqui chegou pra mim na pandemia. E eu não tava podendo jogar. E acabou ficando aí de lado. Infelizmente. Infelizmente. Aqui vai ser o tabu individual de cada um. E cara. Se eu não for pra mesa até agora. Dificilmente ele vai pra mesa. Com a quantidade de jogos que tão chegando. Por isso. Por causa desse tipo de coisa. É que eu falei pra vocês. Que hoje eu converso com as editoras. Sobre os jogos que eu quero. E que eu quero receber. Pra poder falar dos jogos. Porque eu acho que é esculástico. Receber um jogo desse aqui. E não consegui falar. Esse aqui chegou no meio da pandemia. Não tava saindo pra jogar. E agora eu vou botar ele pra vender. Vamos ver se ele vira um dinheirinho. E ajuda o Aftermath. Aí no mês de aniversário. Um jogo antigo. Que eu gosto bastante. Me diverti bastante jogando ele. Várias. Vários easter eggs. Bacanudos pra jogar. Só que... Tipo. Acho que dificilmente eu vou botar ele na mesa de novo. Que é o... Covil. Mestre das trevas. Do querido Luiz Brueta também. Cara. Me diverti bastante jogando esse jogo. Acho ele muito legal. Mas dificilmente eu vou colocar ele na mesa de novo. Então eu decidi passar pra frente aí. Pra ver se a galera que comprar. Coloca ele na mesa. A condição do jogo tá irada. As bordinhas aqui. Os cornerzinhos tranquilos. Manual perfeito. Tem o adesivozinho aqui. Que eu não colei. Ainda. Eu já vi sem colar os adesivos. O tablo. De cada facção. Bem cuidado, tá? Tem que falar, né? Bem cuidadozinho, ó. Show de bola. Zero estresse. O tabulelo do jogo. São dois tabuleiros porque depende do número de jogadores, né? Quatro jogadores. É isso. Vou pegar dois jogadores. Aqui é pra três. E aqui é um traço quatro. Não sei. Pode ser pra uma pacote de jogadores também. Eu acho. Tudo na melhor qualidade, cara. Vem com uma expansãozinha aqui, ó. Que eu nem mexi. Vem com a expansão dele, cara. Então, ó. Tá eslivado? Porra, tá eslivado, maluco. Tá eslivado, ó. Que mamata. Ainda leva o jogo de eslivado, cara. Só sucesso. Só sucesso. Mais cartas de eslivado, né? Gostei muito desse jogo. Achei ele bem maneiro. Mas, tipo, pra mim passou a época dele. Dificilmente eu vou jogar ele de novo. Dificilmente eu vou chegar e... Ah, pega esse jogo aí. Bota ele na mesa. Vamos jogar. Dificilmente vai rolar isso. Então, prefiro passar pra frente aí. Que jogo bom é jogo na mão das pessoas que querem jogar. Ó. Os bipolzinhos aqui. Em perfeito estado. Tudo zerado, cara. Tudo zerado. Cara, esse leilão aí... Vai ser mamata, hein? Vai ser só alegria, hein? Ó. A caixa por dentro. Não tem mofo. Tá tranquilo. Tranquilíssimo. Covil, Mestre das Trevas. Vários easter eggs bacana. Só sucesso. Aqui tem outro, ó. Esse aqui, ó. Eu até achei bacana, tá? Não é porque eu tô abrindo a caixa dele aqui porque os tiles tão meio que sambando e tal. Que é o Caricário. Que a Devir lançou. Um tile placement. Legal. Só que eu venho aqui com uma cartinha, ó. Fofinha. Esse aqui. Ó, por dentro não tem mofo. Tem que mostrar pra galera aqui, ó. Não tem split corners nenhum. Só qualidade, hein? Só qualidade. Só qualidade. O manual. E aí vários tiles, né? Não tile placement. Eu só acho que tem um problema esse jogo. É... Se você der um molezinho. Um molezinho. Você é capaz de deixar... É o que a gente fala aqui no Rio. Não sei como é que vocês falam onde vocês moram. É o famoso levantar pra cortar. Né? Dependendo da ação que você for fazer. Tu vai levantar pro outro cara cortar. Ó, os tiles em perfeita qualidade. Perfeita condição. Os marcadorzinhos. Também. Tá tudo muito show, cara. Sacou? Esse jogo eu joguei duas vezes ele. Joguei uma com a minha cópia e outra com a cópia do Kaká. Porque o Kaká também recebeu esse jogo. Eu não me lembro de ter feito o review. Eu acho que eu fiz o review dele. Fiz o review dele. Sacou? Então, eu só acho que o problema dele é esse. Você... Tem jogo que é punitivo. Você erra, tu perde ponto e tal. Não sei o que. Nesse, se você errar, tu vai deixar o maluco muito bem posicionado pra botar o style e fazer uma puta combinação. Tá? Não entra na lista de jogos que eu vou me arrepender de ter vendido e tal. Porque ele é legal, ele é gostosinho de jogar. Vamos passar pra frente aí pra ver se deixa alguém mais feliz com ele jogando. Beleza? Agora tem outro aqui. Que eu joguei o do Kaká. Achei ok. Nem fiz review do meu. Que é esse Ratizia. Rato com pizza. Beleza? Tem um artizinho bacana aqui atrás e tal. Os manuais. Nas línguas que a DV manda pra gente. E aqui o Dice Placement. Aí você coloca os dados pra fazer aqui a sua... O seu ranguinha, né? Aí tem uns pacotinhos aqui. Tem uns saquinhos bem maneirinhos e tal. O jogo tá em perfeita qualidade. Esse... Eu só joguei uma vez mesmo. Eu só joguei do Kaká. Ó. O meu eu só usei pra fazer unboxing ali pra vocês. Perfeita condição da caixa. Tudo em perfeitas condições. Dá um lance maneirinho. Leva o jogo pra casa. Sem estresse. Beleza? Que foi o Rez Arcana. Joguei ele no Board Game Arena. Não achei maneiro. Joguei ele na versão física. Não achei maneiro também. Então vamos botar pra vender, né? Vamos botar pra vender. Beleza? Então, ó. Com o Split Corner dele. Nenhum, ó. Bem. Inteirinho. Manual. Ok. Esse aqui... Eu só abri pra mostrar pra vocês. Eu não mexi em nada. Eu não joguei essa versão física. Joguei, se não me engano, foi a versão do Kaká. Porque o Kaká também recebeu ele. Depois eu não joguei mais nenhum. Tem essa pitisqueira aqui no meio. Aqui, ó. Se você não gostar do jogo, tu bota aqui um amendoim. Um ovinho de codorna. Sacou? Um tremoço. Uma azeitoninha. Aqui no meio. Porra, tu bota aquele queijinho provolone picado. Olha que maneiro. Deu gatilho, né? Cara, tá tudo em perfeitas condições, tá? Olha só isso aqui. Isso aqui tem perfeitas condições. Eu só abri pra mostrar pra vocês. E mais nada. Mais nada. Não joguei. Não joguei essa minha cópia. Como eu falei, foram duas partidas. Uma no borde de Guilherme Arena. E outra na cópia do Kaká. E não me ganhou. O jogo não me ganhou. Só na qualidade. Vem pra cá, vem pra cá. A caixa por dentro tá ok. Zero Morph. Oportunidade aí, ó. De ouro. Pegar um jogo que tá aí na pista da onda. E que vai tá um preço maneiro pra você. Agora eu tenho aqui. Que eu vou me arrepender. Eu gosto muito desse jogo aqui, ó. Gosto da Rwana. É um jogo da Mandala. Da Grok. Do DoFi. Joguei bastante. Realmente, considerei ele um dos jogos... Ele tá na lista de jogos que mereciam mais a sua atenção. Ó, não tem Morph. Não tem Speed Corner. E vou vender porque dificilmente ele vai ver mesa. E porque muitos eventos do Rio tem. Esse jogo aqui... Esse jogo aqui... Esse jogo manual... Vou ver o modo que a caixa, mano. O manual viu o modo que a caixa. Ele vai ver o mundo... O brulululul, esse porro bota aqui. Ele vem com essas casinhas aqui, cara Que eu acho bem maneir Casinha não, né? As ocasinhas aqui Essas ocasinhas Onde você botava o seu bid aqui dentro Do que você queria apostar Era bem maneirinho, bem maneirinho Sentirei saudade Esse eu vou me arrepender Talvez eu não me arrependa Porque nos eventos do Rio tem ele, tá? Nos eventos do Rio tem essa cópia aí Então eu vou poder jogar Pra quem não sabe, Costa Ruana Você tem que defender a sua ilha Dos invasores Eu tenho que pegar as pérolas O mais rápido possível Antes que os invasores peguem Aí você faz um controle de área Com seus limposinhos Quem tiver mais, pega mais pedra Você vai pegar mais pérola Aqui estão as pérolazinhas, ó Aqui, ó As pérolazinhas que você coloca lá Pessoa da ilha Pra poder pegar a área de maneiro Era bem legal E quem pegar essa aqui leva de quebra Um botão da Lodotable Eu já tenho alguns aqui Então a gente dá de presente aí pra galera Esse aqui Eu recebi com carinho do mundo absurdo Da Lodofy Só que vou ser bem sério pra vocês Esse tipo de jogo não me pega Tanto que hoje Quando uma editora vem com algum jogo desse Pra me apresentar Pra querer me falar Ah, vamos ver isso aqui Eu já declino Que é esse memória Memória baixa, né Escape Tales Tá um jogo naquele tipo de escape Que você tem que resolver as paradas A mente do tempo acabar e tal Cara, tá Em perfeita condição Não joguei Não botei na mesa Não experimentei nada dele Não fiz nada dele E só sucesso Só sucesso Pra quem quiser Eu só abri ele pra fazer o unboxing E guardar aqui umas informações Não vou mostrar muita coisa Porque você não pode dar spoiler Mas tá aqui tudo em perfeitas condições Tudo bonitinho Ele tem um insert E umas erratas aqui Que a Grock mandou pra gente Na época Beleza Situação perfeita Tem um Lacrado, ó Lacrado As cartas estão lacradas Não abri, não joguei Esse tipo de jogo não me pega E já neguei Já neguei Uma galera já falou Ah, vamos mandar esse jogo aqui Eu sei o que eu falei Não, esse aí não Não me ganha não Então, ó Essa caixa foi Esse Conspirance Também era da Buró Que também chegou Durante a pandemia Não viu mesa Eu só fiz unboxing Pra vocês Pra quem não conhece Ele é da série Do Abyss Que é um dos jogos Mais lindos que tem, tá? Mas tá aqui zero bala Zero bala Não fiz nada Com esse jogo aqui Não gravei Nem joguei Não sei nem se é bom Se é ruim Mas veio na latinha De metal, né? Já vale a sua atenção Conspirance Esse Vou me arrepender De vender Vou me arrepender Mas Tem que pôr Bruxelas De 1897 Que tá aí no mercado Pela Galápagos Gosto bastante dele Acho ele bem gostoso De jogar Ó Tá bofado? Tá não Tá bofado, tá não Então voltando aqui O Bruxelas Pra mim Ele é um jogo Bem maneiro Tá? Eu gosto Bastante Da proposta dele Pra quem não sabe É sobre A Feira Mundial De Bruxelas De 1897 De 1897 Aonde nasceu O Arnavou A nova arte As estruturas metálicas Junto com o vidro E por aí vai Que deu Um start Pra depois Viver a Feira Mundial De Paris E fazer a Torre Eiffel Né? Pra quem é do Do Brasil Pra quem é do Brasil É ótimo, né? Mas pra quem É de Belém Do Pará Né? Você tem lá O mercado de ferro Né? O ver o peso Foi tudo inspirado Por essa galera Aqui, né? A galera Vinha da Europa O Belém Era a porta de entrada Da Amazônia E da Borracha Então muito europeu Ia pra lá E trazia isso, né? Então você tem Muito do Arnavou Em Belém Você aqui no Rio Tem muito Arnavou Tem um alfamar Ali na Praça 15 Que é Arnavou puro Tem Um edifício Qual o nome dele? Na Praia dos Mulambos Ali? Qual o nome do edifício? Que o edifício É todo em Arnavou Também Mas enfim O Bruxelles É sobre essa feira Você é um arquiteto E tem que ajudar A montar essa feira Montar as coisas A começar a decorar Bruxelas Beleza? As cartas Estão em perfeito estado Eu já vi duas partidas Dele E gravei Tá show de bola Esse aqui É mais um daqueles Que eu não queria vender É um jogo Pra arquiteto É um jogo Que fala do mundo Da arquitetura Mundial Importante Na mudança Dos fundamentos Da arquitetura Mas eu preciso de espaço E tipo assim Desses jogos pequenos Dessas caixinhas Tem um monte Aqui Ainda bem que Eu tenho que pegar aqui E fazer uma lavagem Nesses 40 jogos Que eu separei Eu não mexi Aqui do lado Aqui do lado Tem as caixinhas Na galera Do Oh My Good E tal Tem uma cacetada Aqui Que eu vou ter que olhar Ainda depois Para ver o que eu vou botar Para ler o ar Mas enfim Esse eu tenho certeza Que eu vou me arrepender De vender Sacou? Mas eu preciso de espaço É sobre um momento Importante da arquitetura Vai que até o dia Da leilão Eu chego assim e falo Não, esse aqui Eu vou separar aqui Mas enfim Dificilmente ele vai ver Mesa de novo Mas eu acho Que vale a pena Ter na sua coleção Em casa Se você não tem Outro Esse eu vou me arrepender Mais ou menos Porque Vários amigos tem E alguns eventos Do Rio de Janeiro Também possuem Que é o Adara O Adara Ele lembra um pouco As funcionalidades Do Seven Wonders Mas é um jogo Bem diferentezinho Tal de evolução De civilização Bota ele para vender Porque eu preciso de espaço Bota ele para vender Porque Se é para pegar Essa vibe aqui Eu prefiro ficar Com o Seven Wonders Ó A caixa está interassa Esse eu joguei bastante Tá É até estranho A caixa está interassa Assim Mas esse eu joguei bastante Joguei legal Joguei pouco não Joguei legal Ó É ele vai Porque eu preciso de espaço Marquinhos Eu preciso de espaço Sacou? Aqui para vender Um tal tabuleiro central A seleção de cartas É muito maneiro Aqui está o tabuleiro individual De cada jogador Eu não vou me arrepender De vender esse Porque como eu falei Eu vou conseguir jogar Isso aqui Com outras pessoas Né Com outros amigos Aqui que vai conseguir Eles tem essa cópia Mas aqui ó Insert bonitinho As cartas estão bonitinhas Por mais que eu tenha jogado As cartas estão em boas condições Tá Não tem nenhuma carta Zoada Desgastada E tal Tá bem maneiro Tá bem bacana Bloquinho Ainda leva de graça Aqui as pontuações Que a gente usou Enfim Como eu falei Não vou sentir dor Porque Outros amigos Terão jogo Para jogar Só está meio zoadinho Aqui Nessa ponta De algum motivo Que eu não sei Porque Eu estava tratando Deu muito Cadeiro Muito carinho Vou botar invertido Isso aqui é meio que um jogo Né Para poder encaixar Isso aqui E o tenso Paciência Tomar com muita dor No coração Que eu me despeço Do meu Adara Eu me lembro Quando ele lançou Cara Quando a gente jogou A gente botou ele muito Na mesa Tá Então Esse aqui Foi para a mesa Esse Esse jogou Adara Esse aqui Eu achei bem ruim Eu vou vender Porque eu não gostei Hagakure Da Boró É bacana Que tem esse esqueminha aqui Não entendi nada do jogo O jogo funciona A gente nem terminou a partida Então isso aqui Vai aí de brinde Vai aí de brinde para a galera Quem pagar 10 reais nele Tá me ajudando Dá um curtir Um aqui que eu acho que vai me matar Porque como é que eu não posso fazer leilão Mas é o Invasores do Mar do Norte Não me pega também não Não me pegou Não sou fã Não sou fã da série Nem um arquitetos Do reino Forever lá Me pegou também não Mas enfim A caixa está irada Tá Zero Split corner Não tem move Abriu Um minutinho Tabuleiro Ó De qualidade De qualidade Eu joguei umas duas partidas Com essa minha cópia E joguei Mais umas duas Com a cópia dos amigos aí Se eu não me engano Vai levar as hiplock extra As cartas Estão Em perfeitas condições Nada De errado A única coisa que eu gostei dele Rodrigão Foi a A mecânica de alocação De trabalhadores Que na verdade Você Coloca Potencializa E depois retira Pô Moedinhas de metal Isso já não vale Você participar do leilão Moedinhas de metal Beleza Todos os componentes Em perfeito estado Duas vezes Foi pra mesa Foi gravado o review dele Todo mundo Pô será que está certa A regra Será que está jogando certo Será que está jogando certo A gente está jogando certo sim O jogo não ajudava muito não Esse vou me arrepender também Muito de vender Pra mim é um dos melhores jogos de leilão Que tem E aquele leilão direto O seu dinheiro É o seu ponto Então se você jogar errado Você perde ponto de vitória E vai embora Que é o Médici Baita jogo bom Baita jogo de leilão É um jogo que você monta O seu pote A ser leiloado Então você não pode fazer Um pote Pra leiloar Muito forte E nem muito fraco Você tem que tentar Ponderar ali Porque se você fizer muito fraco As pessoas não vão dar lance E você não vai ganhar dinheiro Se você botar muito forte Ninguém vai comprar o seu pote Então você tem que saber equilibrar isso E saber pontuar É com muita tristeza Que eu digo que eu vou colocar o Médici Pra leilão Tá? Mas é aquilo, né? Tenho os eventos Tenho amigos que tem Então eu estou contando com isso Tá? Aqui na minha coleção Ele vai ficar parado Vamos ver se ele vai pra casa de alguém aí Fazer uma galera feliz Um dos melhores jogos de leilão Que eu já joguei Eu gosto muito do Médici Eu gosto pouco não Ó Tabuleta em perfeitas posições Tá? Ó Zero caô Nas biarolas Aqui são as expansões Não a expansão do jogo Mas a expansão Pra você botar mais produtos Aqui é onde você monta os seus produtos Que você quer vender E aí tem de cada jogador Aqui ó Tem de cada jogador Tem os marcadores seus E as cartas de produtos O jogo aqui é bem maneiro Quem curte o leilão Quem curte o jogo de leilão É meio que obrigação Ter o Médici na coleção Tá? Me arrependo Já estou arrependido Já estou arrependido De ter posto ele Por ele no leilão Mas fazer o que, né? Tem que ser Tem que ser Tem que ser Médici Ótima oportunidade aí De você conseguir Um jogo de leilão Irado Com preço bom No leilão Do Aftermath Outro jogo Esse aqui Eu não vou me arrepender Muito não Porque os amigos possuem Tá? Mas vai ser uma ótima oportunidade Pra vocês Que é o Marvel Battlegrounds Da Bucaneiros Zero Split Zero Split Zero Split O jogo é bacana? O jogo é bacana Pra mim isso apega Numa coisa Que é uma coisa Que eu não acho maneira Em jogos Às vezes você tem que fazer Uma ação de um Pra que o jogo Continue rodando Né? Então às vezes Você vai ter que ajudar A resolver Um problema Em algum lugar Pro jogo não parar Aí eu não acho isso legal Ó Zero Move Eu vou me desfazer dele Por espaço E porque eu prefiro Dessa linha da Bucaneiros Eu prefiro O Comic Hunters Que eu tenho aqui Tudo perfeito Cara Eu se eu não me engano Eu só usei Essa minha cópia Pra gravar Mano Porque Nem os adesivos Eu coloquei Ó Eu joguei O digital E a cópia física Do KK Com os marcadores Tá lindo Eu já me engano Eu já me engano Não O bloco Tá intacto O bloco Tá intacto O marcador Foi a versão física Do KK Que eu joguei As cartas Então Zero problemáticas Ó Eu acho muito gostoso O modo de draft dele De você recrutar De colocar E tal Mas ele não me ganha Com Dificilmente Eu vou colocar ele Na mesa de novo Uma nova de regras Sensacional Aqui os escudozinhos De todos eles E Perfeito Gente aqui Nem tirei Poteboard Nem tirei Poteboard Tá zero Olha Zero Que mal Zero 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 Tô com medo De abrir aqui Deixa eu só acertar aqui Que volta Eita caralho Poteboard 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 Tá vendo que eu não gosto De pegar esses quantos Poteboard 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 Esse jogo Existe um jogo Existe um jogo Chamado Dog's Day Que foi baseado Nesse Dog's Day E é o maior caixão A gente precisa de espaço em casa Então pra ter espaço em casa A gente vai se desfazer do Marvel Battlegrounds Beleza Para começar Um que eu não gosto Não queria Mas a editora mandou pra mim Só pra eu poder mostrar os componentes novos Dom Capulo Não curto Mas vai dar pra vender aí pra você Por um preço maneiro Ó Tem uma arte maneira dentro Tem manual Tem aqui os tablozinhos De cada um E essa nova versão Veio com a produção irada né Que é o dinheirinho Cheio de sacanagem Então é a nova edição Do Dom Capulo aí Quem é fã Vai conseguir comprar Pelo preço baratinho Aí o Devi me mandou O Devi falou Pô vou te mandar Não sei o que Eu falei Porra Não sei o que Não vai te mandar Só pra tu ver Só que eu tenho a moedinha aqui De primeiro jogador Tem toda uma Uma diferenciação aí Do Dom Capulo original Então quem é fã Do Dom Capulo gosta Ótima oportunidade Vai ter uma ótima oportunidade Conseguindo o Dom Capulo Versão pro original Esse vai ser que não O Fairtale Fairtale É Que aqui é Fairtale né O Fairtale Ele é um jogo bem maneiro Bem gostosinho de jogar Mas eu não me venho Jogando ele de novo Ele é um jogo Que você tem que Fazer as condicionantes Pra contar a história E Colocando Tais novos E movendo Os personagens Você não é o personagem Você só tem que Conseguir contar As histórias Você tem o objetivo O objetivo é O príncipe no castelo Ou a princesa Na relva Vendo o dragão Aí se você conseguir Colocar a princesa Na relva O príncipe no castelo E o dragão Sendo visto pela princesa Tu ganha os pontos Da habilidade Eu acho bem maneiro O jogo Bem maneiro É bem gostoso de jogar Manual tá na moral As cartinhas aqui Sensacionais ó Em ótima qualidade Zero estresse Você tem um insertzinho Gostosinho aqui Beleza? Então ó Só pra mostrar pra vocês São muitas cartas Ó Você tem aqui Ó O dragão e o cavaleiro Encontram-se na floresta Aí se você conseguir Colocar o cavaleiro E o dragão na floresta Você ganha os pontos Dessa habilidade Quem fizer Quem Da habilidade não Dessa carta de missão Quem fizer Tantas cartas dessa Ganha a partida É muito gostoso de jogar É um jogo que eu não sei Por que as pessoas ignoraram Tava com preço bom e tal As miniaturas Vem pintadinhas Que maneiro Ó A princesa E o dragão Esse é outro jogo Que nos eventos Aqui do Rio tem A conclave mandou Pra muita gente Aqui do Rio Então é mais um Que eu pô Dificilmente no meu dia a dia Eu vou puxar pra jogar Mas se eu for num evento Eu vou Por exemplo Ontem no evento Eu joguei Marrakech Joguei azul Joguei notenks E joguei carcassone Os quatro Eu tenho aqui em casa Azul eu coleciono Marrakech eu acho maneiro Mas por exemplo Carcassone Eu poderia vender Meu carcassone Se ele não fosse De 20 anos Porque eu tenho Carcassone de 20 anos Se meu carcassone Não fosse de 20 anos Eu poderia vender ele Porque eu jogaria Num evento Sabe qual é O notenks Eu tenho ele aqui Mas eu jogo mais O notenks dos outros Do que o meu Tu coloca o tile Tu move os bichinhos Com o objetivo Vem os pontos É bem maneiro Bem gostosinho Não vou me arrepender De vender Né Mas entre os que eu estou Botando para vender Ele é uma boa opção Ó Perfeito estado Perfeito estado Dá até para fazer Um news dele Antes de vender Um conto de fada Aquele carpinteiro Então Faz isso Esse aqui Eu nem joguei A galera fala bem dele Que é o Dejan Drop Esse Veio na mesma Na mesma leva Que a Lindo Fire Mandou O My Little Cyphe Mandou o Red Rising Eles mandaram esse aqui Ó Perfeito estado Nem abri Nem joguei Só usei ele Para fazer Vou mostrar para vocês As cartas Tudo em perfeito estado Tem nem o manual Não tem o manualzinho Aqui Não Não é dado não Tu joga os componentes Os componentes Tocados Tu pega Esse foi o que eu virei E falei Pô Não Vamos te mandar Para você Não tive a oportunidade De jogar E também Aquele que veio No meio da pandemics Vem no meio da pandemia Aí quando tu sai Da pandemia Tudo que tu quer É jogar Os jogos Que tu prefere Ou aqueles Que você acha Que tem um certo Potencial Então Esse aqui Vai ser vendido Para vocês Sem nem Ter sido jogado Perfeito estado Perfeito estado O que é mais Aquilo Ah Village Green Cara Esse jogo deve ser Muito foda Eu que sou muito burro Eu não entendi ele Não consegui jogar Não consegui jogar Beleza A Mipo BR Mandou Joguei o do KK Me perdi Eu falei Irmão Eu vou conseguir jogar Isso aqui Vou vender Posso me arrepender Posso me arrepender Pode ser Bom jogão Pode ser Bom jogão Mas eu Fabrício Não consegui Jogar direito Então Para eu ficar Perdido Aqui Vamos passar De para alguém Ser feliz Condições perfeitas Eu só abri Para fazer O Unboxing Para vocês Não gravei Não joguei Porque quando eu joguei Eu joguei a versão Do KK Olha Vem até Com os livros Da Paper Games Já vem com os livros Da Paper Games Olha só Que moral Já vem com os livros Da Paper Games Deixa eu botar Que show É um jogo Que eu não consegui Visualizar De ter que montar As paradas Fazer os objetivos E tal Não é para mim Então é melhor Passar para alguém Que se divirta com ele E pelo preço Camarada Óbvio Bem Agora vamos pegar aqui Não Tem mais aqui Ó O Pink Blinders Gostei Gostei Joguei a versão digital Para mim foi o suficiente Não me vejo jogando A versão física dele Sacou? É um jogo Que não me pegou Para estar sempre jogando Mas cara Tá Como novo Eu não gravei ele Não fiz nada dele Não gravei Tem um conteúdo dele No canal E a gente participou Do financiamento coletivo O jogo é bacana O jogo é gostoso Mas como eu não sou fã Da série Talvez eu não seja Um cara que se empolgue Pelo esquema do jogo Mas ó Tá em perfeita Condição Só as cartas aqui Um pouco saída Aqui da luva Mas devolvendo As cartas Para a luva Perfeito estado Zero uso Outro jogo Que foi lançado Durante a pandemia Quando chegou Não dava mais Para quem não conseguiu Pegar ele No financiamento coletivo Ou não comprou Em nenhuma loja Tá em opção Ó Picking Blinders Subiu Joguinho no domingo Outro joguinho Que vai também O size up Da Paper Games Quem não conseguiu Vai conseguir comprar Pelo preçozinho bacana Só abrir ele Para fazer um box Não joguei Não fiz nada Daí Muito maravilhoso O primeiro caixão Dessa caixa aqui É o Boom Lagoon Boom Lagoon Da Mandala Ludofi Grock Belíssima condição Joguei Achei legal Mas não me vejo Jogando mais vezes Não me vejo Jogando mais vezes Ele Dificilmente É do Hymn Kinesia Um baita jogo É do mestre Kinesia Mas mesmo assim Eu não me vejo Ah Vamos puxar um Boom Lagoon Ah Vou chumprir um Lagoon Aí Beleza Ó Ó A caixa bonita Eu já mostrei Já mostrei Sacou Tranquilo Ó Tabuleiro Show Tabuleiro Show Tá Beleza Beleza Jogo bacana Jogo bacana Acho que dificilmente Eu vou pôr na mesa Então vamos passar aí Para os amigos aí Vamos ganhar o dinheirinho Do mestre Explorando a polinésia Explorando a polinésia Vamos passar para a galera Vai que tem um pessoal aí Que pega Vai ser mais feliz Por mim Tortuga 2199 A caixa A caixa tá irada E tal Esse jogo Ele é Irado Ele é Uma arte Maneiríssima O tema dele É sensacional Sacou? Só que Na hora de fazer O deck Build Ele não te desafia Ele vai te desafiar Ele vai te desafiar Se tu pegar a expansão Porque a expansão Vem cartas novas Do deck Build Sacou? Eu achei muito maneiro O lance Eu vou acabar fazendo O review dele aqui Eu não fiz Mas vou acabar fazendo A única parte dele aqui Que ele tá Carcumidozinho Aqui no campo Ele Eu gostei muito Da ideia De Quando você pega Um monstro Um monstro E vira uma carta Pra te ajudar Não é como se você Matasse o monstro O monstro vira Tua aliado Porra Achei isso muito maneiro Achei isso muito maneiro Sacou? Mas Eu vou mostrar pra vocês aqui Manual maneiro Isso aqui É a rejeitabilidade dele Você monta o tabuleiro modular Isso é muito foda Isso aqui Tudo até agora Tá sensacional O tabuleiro modular Tá Aqui Porra Olha essas miniaturas Olha essas miniaturas Já vem espaço na caixa Até pras expansões Porque esse vem pra quatro pessoas Não é isso? Esse vem quatro naves É isso Vem quatro naves Olha só que parada irada Olha que parada irada Pô Isso aqui é do caralho Isso aqui é muito maneiro Você Porra Fazer tua nave Bombar tua nave Sacou? Fazer tua nave funcionar Cadê os bagulho das naves Ó Zip lock sobrando Aqui os componentes Diferentes E tal Aí meu amigo Vem os decks daqui Pra tu poder montar A parada Né? Aqui é o player ace E aqui é o deck building Sacou? Tem várias cartas aqui Tá Qual é a parada? Você Explora o teu tabuleiro Pra ir em locais Pegar a carta nova Né? O deck Isso eu achei mais maneiro Isso é outra É bizarro isso Isso é outra coisa que eu achei maneiro A maioria dos deck buildings Por exemplo No clank Você compra a carta Onde você tiver No tortuga Você tem que ir Em determinado quadrante Pra comprar a carta Pra fazer o upgrade Do seu deck building Isso é grado Por quê? Porque tem jogador Que pode dominar aquele quadrante E aqui Tu bota uns bagulhinhos Canhão Protetor E tal Não sei o que Que pode dificultar Sua vida pra ir lá Mas você só consegue Comprar aquela carta Se você for lá Porra Isso é muito maneiro O lance dos monstros Você pegar o monstro Isso é maneiro Porra O deck básico Você tem a carta Que sei lá Dá 3 dinheiros A outra carta básica Dá 2 de velocidade E uma outra carta Dá 3 de combate A evolução do teu deck É você pegar uma carta Que dá tudo isso Numa carta só Beleza Vários deck buildings A evolução é essa Você pega uma carta Que é mais bombadinha Você pega uma carta Que ela Ela vai fazer mais ações Numa carta só Que é mirado Gameplay Maneiríssimo Beleza Esse outro Eu não joguei Vou me arrepender De passar ele Mas eu estou fazendo isso Porque eu tenho certeza Que eu não vou jogá-lo Ele chegou pra mim No início da pandemia Que é o Gen 7 Uma aventura de encruzilhadas Esse jogo é Legacy Esse jogo Ele conta uma história Muito maneira É cheio da sacanagem Mas eu não me vejo Jogando ele Não me vejo Jogando ele Tão cedo Então eu prefiro Por pra vender Ó Aqui tá meio amassadinho Meio corrugado Mais do mais Tá tudo bem Ó Pra quem quiser fazer O cadastro do leilão Já tá Tablovers.com Barra leilão Aí ó Aqui ele te explica Algumas regras do jogo Pra você não estragar A expectativa A experiência Manual de regras O livro de trama Sacou? Que é diferente Lá do Waters Que foi Agora tem Waters E tal Os envelopes De coisas Escondidas Que a gente não pode ver E como o jogo Se desenvolve Dificilmente Eu vou jogar isso na Fiel Dificilmente Eu vou botar isso na mesa Então tô me desfazendo dele A Galápagos Mandou isso pra mim No início da pandemia Eu me lembro até que o Márcio Da Fiel falou Porra Tu recebeu Ela foi de jogar E tal Não sei o que Queria de pororó Mas Infelizmente Não vai rolar Tá A caixa tem perfeitas condições Perfeitas condições Se você tem um grupo Que quer contar uma história Maneira De um lag E você tem pra me dizer Se é bonzão Pega aí o G7 Que é de uma série Que vale muito Esse jogo aqui Eu gosto muito dele Mas Venderei Ele Estou colocando ele à venda Porque Tem nos eventos que eu vou Tem nas judeirinhas Sacou? Então não faz sentido eu ter ele em casa Eu gosto muito dele mesmo Deception Molding In Hong Kong Ele junta vários jogos De Várias mecânicas de jogos De traidor De blefe Tal Num só Ó Tá meio descascadinho Porque eu joguei ele bastante também Eu botei ele bem na mesa Eu gosto bastante dele Sacou? Esse é bem maneiro mesmo Estou desfazendo dele Por causa do espaço E porque Os eventos no Rio tem Castelo das Peças tem Se joga tem Tu vai nas judeirinhas As judeirinhas tem O jogo também Aí eu vou vender Porque dificilmente Eu vou jogar isso em casa Dificilmente eu vou jogar isso na fiel E a fiel A gente joga nas judeirinhas mesmo Então na judeirinha tem Ó Perfeita condição Perfeitas condições Aqui também ó Tudo tem perfeitas condições É Ele é tipo Resistance Mas ele é tipo Várias outras coisas também Ele tem a seleção de papéis Do Resistance Mas a forma como ele evolui Eu acho mais interessante Do que o Resistance Tá Eu acho ele mais maneiro Do que o Resistance Ó As cartazinhas Você tem que saber Como que a pessoa morreu Qual foi o tipo da arma Qual local Então isso aqui Eu acho isso muito mais maneiro As cartas Bastante cartinhas Essa cor vale muito a pena Vale muito a pena É um baita jogo bacana Bem maneiro mesmo Gosto bastante dele E é isso A gente fazer pelo espaço Pelo espaço Porra Ele é um monte de prêmio Peraí a quantidade de prêmio Que ele ganhou Best Party Game E tal Ele é bem bom Ele é bem bom Vale muito a pena Se eu já tenho o pé atrás Com o normal Com esse aqui Eu nem vi qual é Eu não queria ele pra falar Mas ele veio Então vamos aí Vamos botar pra galera My Little Cyphe Lindo Maravilhoso Sem estresse Pra quem é fã de Cyphe Tá em perfeito estado Tá em perfeito estado Beleza Não abri ele pra nada No tabuleiro Aliás Eu abri ele pra fazer Um unboxing só Mais nada Mais nada Mais nada Mais nada Mas depois eu pego lá Ó É um punch Cara Ó Nem tirei os portboardzinhos Ó Nem tirei do portboard Tudo no portboard Isso não iria Caralho Tá torto Porque aqui embaixo São tudo Tá aqui embaixo São tudo As cartas também Imperfeita condição Tá aí Tá aí Mais espaço Aqui São As miniaturas As miniaturas Tá em perfeito estado Nada Nada Fui tocado Esse aqui tá Irmão Zero bala Pra rapaziada Que que é Vai ser um baita Negoção Pra conseguir comprar Então um valor Mais maneiro Mais maneiro Sai Agora pra fechar O último jogo Que é o meu queridão É um jogo que eu amo Meu preferido Porra É seu preferido E você está Leiloando ele Estou Tick to High De Europa Edição normal Porque a edição Eu tenho edição De 15 anos Então Eu vou ficar com edição De 15 anos Vou leiloar Essa aqui Ó Caixa em perfeito estado Perfeito estado Joguei bastante Tá Joguei bastante Vocês sabem Que eu amo Esse jogo Pra mim É o melhor Tick to High Que tem Vou vender ele Porque eu tenho De 15 anos Tabuleiro Aqui está Um pouquinho Rebarbado Mas Em sua maioria Nada Que comprometa Ó Ó Show de bola Tudo bonitinho Deixa eu só acertar As cartas Porque as cartas Sambaram E se espalharam Pelo Pelo set Zero Problemas com as cartas Ó Ótima qualidade Tranquilidade delas Beleza Tem um insertzinho De plástico Ó Tranquilidade total Tenho pena? Não tenho pena Porque eu vou ficar Com o meu Boladão Vou ficar com o meu de 15 anos Então gente Ó Esses São os 40 jogos Que nós vamos ler o A Lá pelo Tabulo Overs E aí E aí